Vocês viram, é tudo bem controlado. Lembra do que ele falou de drinks bonitos? É isso aqui, são fotos deles. Dá uma olhada na qualidade ótica. Essa aqui é a logo, mitologia. E aí vocês vão acompanhando aqui pelas fotos a qualidade da aparência dos drinks. Ah, percebi pelo site, pelo Facebook, que vocês têm um traje assim, parecendo que quase igual do novo. Vocês vão muito bem trajados, estilosos. É sempre assim? É sempre assim. Temos diversos tipos de uniformes que, de acordo com a decoração que vai estar na festa, com o tipo de festa também que vai ser, a gente manda determinados uniformes. Temos blazers, temos coletinhos, temos diversos tipos de uniformes bem chamativos para tornar o bar uma atração realmente. Não simplesmente um espaço onde vai ter bebidas, mas um espaço que a pessoa se sinta agradável, que veja, nossa, que legal, olha eles, é diferente, né? Então é isso que a gente gosta de levar para a festa do cliente. Não somente um lugar que as pessoas vão beber álcool, mas sim algo que vai tornar uma experiência melhor na festa do cliente.